Agora 7 horas e 43 minutos, vamos falar sobre a meteorologia. Nós temos imagens de Campinas que foram captadas há pouco pelo cinegrafista Marcelo Ávila. Você vê aí o céu azul ao fundo, alguma nebulosidade. Durante a madrugada, Campinas registrou 20 graus e agora faz 22. A máxima deve chegar aos 33 graus. O dia será de sol com aumento de nuvens à tarde. E de acordo com o Cepagre da Unicamp, podem ocorrer pancadas de chuva durante a noite. E agora vamos aos estúdios da Rádio Bandeirantes AM para os destaques do dia. Quem está lá é o Marcos Andrade. Bom dia, Marcão. Bom dia, Senna. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural aqui na Rádio Bandeirantes. Então, você que está saindo de casa, vai perder as dicas da Juliana Caetano na TV? Não se preocupe, sintonize em AM 1170 e escute e se programe para o final de semana. Na sequência da programação, 8 horas, tem José Arnaldo no Jornal Gente. E às 10, eu e Juliana Caetano te esperamos no Manhã Bandeirantes. Então, Senna, eu sei que você está saindo de folga agora. Semana que vem não vem trabalhar. Te desejo um feliz ano novo para você e para todos os seus telespectadores. Fique ligado, então, em AM 1170. Até mais. Ok, Marcão. Obrigado para você também. Olha, em referência e bom humor, vamos à Educadora FM, onde justamente está o pessoal da Hora do Leite. Olá, Fabinho. Bom dia. Olá, Senna. Bom dia. Hora do Leite ao vivo, hein? Pós-natal. Puxa vida, ao vivo. Faço aqui até as 10 da manhã. Como é que foi o seu Natal, hein? A gente quer saber. Liga 3271-6400 ou mande aí a sua mensagem de texto ou de voz aqui para o nosso WhatsApp 98213-0917. A gente vai falar de uma série de coisas. Tem personagens. Aliás, hoje tem o Marcelo rezando aqui para falar do nosso Cidade Alérgica. Também tem as informações de trânsito e as condições das estradas. E a gente tem o plantão da Hora do Leite com o Datena. Bom dia, Datena. Rô, rô, rô. Bom dia, Natal. Como é que foi o Natal aí de vocês, hein? Brincadeira. E a gente está vendo aí que hoje vai ter muita notícia legal. Tem o cara, viu, Alcena, pé frio. Alcena que vai estar hoje, é o pé frio. O cara lá em Recife ganhou 8 milhões, hein, velho. 8 milhões? 8 milhões sozinho. Esse cara já ficou bonito. Porque o cara fica bonito. Você vê agora, o Ronaldinho Gaúcho está de volta. Aí apareceu uma foto do Ronaldo. Esse cara que já pegou mulher pra caramba. O cara, o cara é bonito. É lógico, fica bonito. O cara fica com uma grana, fica bonito, não é? Ele apareceu e tanto que falaram, falaram, falaram. Ele ficou de saco cheio. Ele veio no dia do Natal aparecer com a foto. O saco cheio é ele e o Papai Noel. E que mais temos... É, meu amor, você que quer ir pra praia, cuidado lá. São Sebastião, Baresinhas. Vamos evitar ali, hein? Vamos evitar a região ali. Quem quiser ir lá pra depois de Baresinhas e Moiscangue, vai pela Mogi Bertioga. Quem quiser ir até Toc Toc, vai lá pela Taboios. Aliás, evite Toc Toc. Só não evite o seu proctologista que vai dar o toque. Esse toque não pode, né, família? Que isso! Bom dia! Bom dia, Zé. Na hora do leite até às 10 aqui. Ok, obrigado, pessoal. Olha, quem é casado sabe que as contas aumentam depois do matrimônio. Isso não é apenas uma impressão. É uma constatação. Um estudo aponta que aqueles que acabaram de se juntar são os mais inadimplentes. O principal motivo é o descontrole financeiro. Esses jovens se casaram há pouco tempo e estranharam as contas. Água, luz, né, telefone. Aí apertou. Pesa tudo, né? Porque quando a gente é solteira, a gente não tem nenhuma dívida, não tem nada, assim, fixo, né? É uma responsabilidade maior quando a gente casa. Situação que pode levar ao descontrole financeiro, já que no início do casamento pode haver dificuldade para ajustar o orçamento da casa aos salários. Um estudo sobre o perfil do consumidor inadimplente mostrou que os casados são mais endividados que os solteiros. A inadimplência é dominante entre os casais que têm 31 e 40 anos. A inadimplência não é a contração da dívida, mas é o não pagamento da dívida. Então, num primeiro momento, as pessoas hoje estão saindo mais tarde de casa e elas não estão acostumadas a lidar com o seu orçamento. Então, quem faz o orçamento doméstico é o pai e a mãe. Então, não sabe que tem conta de água, conta de luz, conta de aluguel. E na hora que ela se depara com esse monte de contas e gastos, ela acaba se atrapalhando porque não está acostumada a fazer o seu orçamento doméstico. Os dados do estudo são baseados nos 1.998 consumidores que procuraram o serviço de renegociação de dívidas entre setembro e novembro desse ano. O valor médio dos débitos varia de 200 a 499 reais. Na contramão da pesquisa, esse casal explica que foi no casamento que eles conseguiram o equilíbrio financeiro. Aí um acaba ajudando o outro e vai suprindo as necessidades que aparecem aí. Casado ou solteiro, a recomendação é uma só. Comecem a anotar realmente os seus gastos, façam um planejamento doméstico e a partir daí comecem a repensar os seus pagamentos, as suas dívidas. E, obviamente, negociem com o credor para evitar o não pagamento. Lição que a esposa do Magno sabe decor. A gente aprendeu a somar, tudo a gente põe no papel. O fora do orçamento, o que sobrar, a gente vai curtir, vai no shopping, vai fazer alguma coisa. Mas primeiro a gente sempre acerta as contas, a gente põe tudo no papel. Esse cenário aí mudou um pouco o comportamento. Teve um período onde as pessoas queriam sair de casa com 18 anos, já ia morar sozinha. Agora mudou. O pessoal está caindo os dentes de velho e estão lá morando com o pai e com a mãe. Eu tenho um amigo que tem mais de 40 anos e não saiu de casa, está lá com os pais, justamente para não gastar dinheiro. Um programa de computador desenvolvido por um engenheiro de Campinas está ajudando contribuintes do ICMS a administrar melhor as notas fiscais eletrônicas. A perda desses arquivos implica em burocracia e até multas pesadas. Vera é encarregada financeira de uma empresa de materiais de construção. Ela tem que organizar todas as notas de compra e venda. Mas já teve muito trabalho quando o computador queimou e há dois anos quando bandidos roubaram o local e levaram a CPU. Tive que fazer tudo novamente. Para colocar tudo isso em ordem, levei meses, né? Agora Vera conta com um software que grava todos esses dados na própria internet. E não terá mais dificuldades se tiver problemas com o computador. Além disso, o programa armazena e faz a gestão de todas as notas fiscais eletrônicas. E consegue recuperar caso alguma se perca. Ele consegue através do manifesto, através do certificado digital dele, acessar a Cefaz, comparar quais notas lá estão e não estão no SINF, manifestar contra elas e baixar a nota dentro do SINF. A ideia é simplificar a gestão das notas fiscais. O empresário que tiver a conta no SINF precisa apenas que os fornecedores enviem o documento para o e-mail que é criado no programa. Tudo que entra ou sai pela conta eletrônica fica registrado e facilita na organização. Hoje, as empresas são fiscalizadas e precisam apresentar todas as notas. Caso contrário, podem levar multa, que varia de R$ 302 até 100% do valor da nota. O dono do software conta que um dos clientes já levou uma multa milionária porque tinha perdido um documento. Se estivesse utilizando o SINF, era possível tanto apresentar em tela para o fiscal, tal como você baixar a xml e disponibilizar o fiscal no mesmo momento online. O programa é diferente dos outros já existentes no mercado. Com ele, é possível comparar as notas que estão no software com as cadastradas na Secretaria da Fazenda. Caso alguma esteja faltando, é só puxar o arquivo na hora. O programa custa, em média, R$ 90,00 por mês. Um preço barato, segundo este contador, já que facilita o trabalho. Eu não preciso mais depender do DANF, que é o documento auxiliar que o cliente nos envia periodicamente. Então, o sistema possibilita que eu adiante a importação dos arquivos xml e com isso posso passar a alimentar o meu sistema, ganhando tempo e otimizando o trabalho. E veja depois do intervalo o chuveiro do Acontece. Resolveu não viajar na virada do ano? Daqui a pouco tem dicas para você curtir o Réveillon aqui mesmo e se divertir muito. Já, já no Acontece Regional. E aí